Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo é porque você está buscando informações sobre o Slingota. Você quer saber se ele é bom, se funciona, se você vai conseguir realmente perder peso com segurança, saúde, livro do efeito sanfona. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou tirar suas principais dúvidas sobre o Slingota pra você saber se ele realmente é pra você. Farei também um grande alerta sobre ele, então fica ligado aqui comigo nesse vídeo. O Slingota original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante. Esse é o grande alerta que eu vou deixar logo aqui no início do vídeo. Ele não tem permissão de ser comercializado nos grandes marketplaces, americanas.com, LX, Magazine Luiza, nada disso. Então pra você fazer uma compra segura, com acesso a suporte também, garantia, eu vou deixar aqui o link do site oficial do fabricante. Na descrição do vídeo também fixa o primeiro comentário pra que você faça sua compra segura, sem riscos, um site super seguro pra compras. Também não corra risco de pegar por aí pela internet sites clonados, porque agora tá na moda de pegarem sites e clonarem. E aí você entra, acha até no site oficial do fabricante e não tá, porque é muito parecido. Então assim, já fiz esse grande alerta, te eximei de qualquer possibilidade de golpe, de perder dinheiro ou até mesmo colocar sua saúde em risco. Vamos lá que eu vou te explicar tudo sobre o Slingota pra você saber se ele realmente é pra você. Você vive tentando emagrecer, não consegue. Vive aí no efeito sanfona, né? Consegue emagrecer e depois volta a engordar. Quer se livrar disso. Gente, o Slingota atualmente, ele é um dos melhores suplementos naturais. Já te adianto que ele é 100% natural, livre de efeitos colaterais. Qualquer pessoa pode usar o Slingota e aproveitar seus benefícios. E o Slingota é diferente de tudo que você já experimentou que existe no mercado. Eu te garanto isso, porque o Slingota é o único produto no mundo com uma mistura proprietária de 6 ativos, mais 8 nutrientes de plantas exóticas da América do Sul. projetadas pra atingir os níveis mais baixos da camada de gordura do nosso corpo. Ele pode queimar até 300 vezes mais calorias do que qualquer outra célula do nosso corpo. A aplicação do Slingota, ela é sublingual. Esse tipo de aplicação é muito poderosa, porque embaixo da nossa língua, ela é super irrigada de vasos sanguíneos. Então faz com que o composto do Slingota entre em contato com a corrente sanguínea de forma rápida, promovendo assim rápidos efeitos, né? Porque o composto entra em contato com a corrente sanguínea logo nos primeiros instantes. Outro poder desse tipo de aplicação é que praticamente, né? Entre 98% do composto integral, ele é absorvido pelo organismo, porque nada se perde no processo digestivo, ele não é um encapsulado. Toda absorção já é feita diretamente na nossa boca. Como eu disse, o Slingota, ele é 100% natural. O principal desse composto é o óleo da semente da laranja, que é o responsável por inibir o apetite, promovendo assim saciedade, né? Você já fica logo se sentindo saciada, sem aquela vontade de comer doce, petiscar o dia inteiro. Você vai ficar se sentindo saciado com ele. O Slingota, ele foi desenvolvido por pesquisadores americanos, e ele se destaca também por apresentar uma composição exclusiva. O Slingota, ele possui registro no Ministério da Saúde, possui a aprovação da Anvisa, e a recomendação de uso dele são de 20 gotas todos os dias. Você vai usar 20 gotas todos os dias, sendo 10 gotas antes do almoço e 10 gotas antes da janta. O Slingota, ele reduz o apetite, né? Promovendo saciedade, reduz o inchaço, melhora o funcionamento do intestino, acelera o metabolismo. E pra que você tenha resultados mais consistentes, os especialistas recomendam que você faça um tratamento de emagrecimento de pelo menos 3 meses, de 3 a 6 meses. É um tratamento de emagrecimento. E é isso que vai fazer com que você não tenha o efeito sanfona, pra que você fique com um emagrecimento muito mais duradouro. Então, assim, se você quiser emagrecer mais quilos, também pode usar por mais de 6 meses, né? O tratamento mínimo recomendado são de 3, mas se você tiver 30 quilos pra emagrecer, 40 quilos pra emagrecer, é claro que você vai usar um pouco a mais do que é recomendado, né? Esse tratamento médio, mínimo, de tempo que os especialistas recomendam. Não existe milagre, não acredita em falsas promessas de pessoas que falam aí que tem produtos que vão emagrecer você 30 quilos em uma semana só. Não acredite nisso, porque você pode até emagrecer, mas vai perder saúde. Então, faça o tratamento corretamente, siga corretamente as instruções dos lingotas, que eu tenho certeza que você vai ter os melhores resultados. Se você quiser ver mais depoimentos, aqui no site oficial que eu compartilhei com vocês, tem inúmeros depoimentos das pessoas que fazem uso dos lingotas e estão satisfeitas. Se você também faz uso dos lingotas, compartilha aqui com a gente qual tá sendo a sua experiência, quantos quilos você já emagreceu. Eu espero ter te ajudado com as informações que eu trouxe sobre os lingotas, que você sinta, né, com a sua autoestima lá em cima, volte a usar as roupas que você gosta. Eu espero ter te ajudado. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau!